Bom, essa semana foi semana de eleição, eleição daquela da qual a gente não participa, só testemunha e fica observando, vendo o andamento, escolhem o presidente do Senado, escolhem o presidente da Câmara dos Deputados, escolhem a mesa que vai montar e organizar as comissões todas, comissões no bom sentido, comissões que são aquela reunião de pessoas em torno de temas, então comissão de Constituição e Justiça, comissão de Agricultura, várias comissões muito importantes, o Congresso tem desafios importantes pela frente e essa mudança a gente tem que festejar, não de forma infantil, não de forma ingênua, festejar porque mudou tudo, não podemos pensar assim, não temos esse direito de pensar assim, podemos até até o desejo, mas não temos esse direito, as eleições, seja essa eleição da qual a gente não participa, só testemunha, seja aquelas para as quais a gente é chamado, a gente não pode imaginar que elas são a seleção de pessoas iluminadas, muito especiais, incríveis, cheias de dons, são mágicos, trapezistas, ilusionistas, capazes de fazer o Brasil deixar de ser um país cheio de desafio para ser um país cheio de conquistas, não é assim, nós não podemos pensar assim, porque isso é infantil, é disso que se alimentam os populistas, da ideia de que uma pessoa é capaz de fazer uma transformação de um país e não é, é um conjunto de pessoas e é neste momento que a gente tem um conjunto de pessoas, pequeno conjunto de pessoas, mas um conjunto de pessoas no Senado, na Câmara e no Poder Executivo, vamos deixar o Judiciário de lado nesse momento, aparentemente um pouco mais integrados do que a gente tinha no modelo anterior, em que tinha o Rodrigo Maia, que não deve ser demonizado, ao contrário, Rodrigo Maia foi o motor da aprovação da reforma da Previdência, a única grande transformação que o Brasil fez agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro, foi a reforma da Previdência. O governo bate no peito dizendo que fez a reforma da Previdência, quem fez a reforma da Previdência e quem fará todas as outras reformas, se forem feitas, será o Congresso Nacional, impulsionado, orientado pelo Poder Executivo. Infelizmente, na reforma da Previdência, a gente não viu isso. Então, a se repetir a conduta do governo que a gente teve nos dois primeiros anos, sob Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o governo do presidente Jair Bolsonaro, foi, nessa relação com o Congresso, um desastre retumbante. O governo deu as costas para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional foi tocando, tocando e quando a gente pega a lista de transformações, ela é tímida diante da lista de necessidades e desafios que o Brasil tem pela frente, se quiser voltar a ser olhado com respeito. E eu não me refiro aqui às declarações terraplanistas, eu não me refiro aqui às declarações negacionistas, eu não me refiro aqui às declarações e posicionamentos pazuelistas, eu me refiro aqui justamente a olhar para a economia, olhar para a sociedade e fazer os ajustes. Não falo de vacina, não falo de covid, eu falo aquilo que a gente já tinha que enfrentar pré-covid e que quando a covid virar uma gripe um pouco mais forte, se todos tomarem as vacinas, se a gente realmente conseguir isso, ela vai ser um vírus com o qual a gente vai conviver e que sim, se forem as vacinas eficientes nos casos mais graves, a gente vai ter gripes, gripes fortes. Quando isso acontecer, ainda assim o Brasil tem uma lista de desafios que os Estados Unidos não têm, eles têm os deles, que a França não tem, ela tem as delas, ela tem a dela. Mas nós temos uma lista muito especial, muito expressiva, porque o Brasil é um país amarrado, o Brasil é um país trancado. E agora, com a eleição do Rodrigo Pacheco e com a eleição do Arthur Lira, um motivo, ainda que um motivo pequeno, que é uma redução do ruído nas relações entre os poderes, diminui. E, claro, só isso não basta, porque o Rodrigo Maia não era o problema, o problema era a relação que se estabelecia entre o Congresso e o Poder Executivo. E, neste momento, depois de dois anos, o governo pode ter percebido e nós esperamos que tenha percebido. E vamos torcer para que tenha percebido e vamos torcer para que mude a forma de se relacionar, porque viu que não conseguiu fazer muita coisa. Ah, aprovou auxílio emergencial. Bom, mas aí foi a Covid que aprovou, né? Foi a senhora Covid que aprovou compra de vacina, foi a senhora Covid que aprovou, porque se dependesse do Pazuello, se dependesse do Bolsonaro, a gente ia estar falando de gripezinha sem vacina, a gente ia estar falando de tratamento precoce, inconsistente do ponto de vista científico, e a gente ia estar falando de, olha, dane-se máscara, dane-se distanciamento social, tem um maluco agora no Congresso que quer apresentar um projeto, aliás, que apresentou, para tirar a obrigatoriedade das máscaras. Quer dizer, lelé, né? Então, tem muito lelé por aí, falando muita lelé, existe, mas eu quero aqui me concentrar nos desafios que o Brasil tem que tocar. E são desafios importantes, a começar da reforma tributária. Então, hoje, os dois presidentes eleitos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, assinaram um documento conjunto, que alinha os compromissos do Congresso. Aí alguém vai dizer, bom, mas peraí, isso até eu sei fazer, né? Quais são os, ou quais deveriam ser os compromissos do Congresso. E, de fato, se esses dois, ao assinar esse documento, traduzem o que o conjunto do Congresso Nacional pensa ou quer, é um pouco de fantasia. Rodrigo Pacheco vai ter que costurar muito internamente, para conseguir formar a maioria em torno daquilo que ele promete nesse documento. Arthur Lira, a mesma coisa. É importante que a gente entenda que o funcionamento dessas duas casas se dá de forma muito própria. A gente abordou isso aqui um pouco ontem, mas é bom sempre lembrar, os políticos na Câmara e no Senado, eles não se dividem em partidos, eles também se dividem em partidos. Então, tem lá o deputado do MDB, tem lá o senador do PT, mas não significa que todos os petistas e todos os MDBistas e todos os densistas e todos os pepistas se identificam com os seus partidos. Muitas vezes, uma pauta pode surgir e ela atinge o Estado de Minas Gerais. E aí, a bancada de Minas Gerais vai se mexer. E eu não estou dizendo que ela está fazendo algo impróprio, qualquer Estado vai ser assim. E a hora que a bancada de Minas Gerais se mexer, ela não vai se mexer por partido, vai se mexer por Estado. Então, os deputados e os senadores também se organizam por Estado, às vezes por regiões, às vezes por setor econômico, integrantes da frente do agronegócio, por exemplo, vendo algo acontecer na área de logística imprópria, que pode atrapalhar a produção, vão se organizar. Aí não vai ser por Estado, aí não vai ser por partido, aí vai ser por um interesse específico, que é importante. Vai ter hora em que a gente vai ver uma pauta, por exemplo, social e você vai ter uma divisão ideológica que não será por partido, será por segmento. Às vezes a gente vai ter algo de natureza religiosa e que eventualmente pode dividir os deputados e senadores. Então, pessoas que se unem para um tema podem se dividir para outros. Basta ver que o Rodrigo Pacheco, por exemplo, recebeu apoio do PT e recebeu apoio dos bolsonaristas. Então, a própria eleição do presidente Rodrigo Pacheco do Senado mostra que existe uma formação de maiorias muito móvel, muito por tema, muito gelatinosa também. O DEM ia fechar com o Baleia Rossi e, de repente, implodiu o DEM e eles fecharam liberar a bancada e houve uma parte importante que foi para o Arthur Lira. de forma que assinar um documento, concordar em torno de temas é muito bom, é muito melhor do que a gente ver discursos em favor da democracia, da democracia, da democracia e as pessoas falam mas peraí, vocês estão aqui por causa da democracia, vocês não são os defensores da democracia, vocês são fruto da democracia, vocês não são os gestores da democracia. Isso, aliás, é uma mania dos políticos brasileiros, dos líderes brasileiros, das autoridades brasileiras. Elas falam como se elas fossem as responsáveis por defender a democracia. Elas têm que servir à democracia, elas têm que se curvar à democracia. A gente viu isso no discurso do Luiz Fux, a gente já viu isso em discursos do presidente Bolsonaro, a gente já viu isso em discursos do presidente da Câmara anterior, do presidente do Senado anterior. No Senado anterior vai ser bom a gente até esquecer que existiu, né? Que ele volte a sua insignificância. O Davi Alcolumbre, o nome é maior do que ele, né? Davi Alcolumbre, nome bacana e tal, mas não fez nada que marcasse a biografia dele a favor, eu quero dizer. Atrapalhou o quanto pôde, tentou jogar um jogo antidemocrático ao conspirar contra a Constituição e tentar votar no Supremo Tribunal Federal, conseguir a sua própria reeleição ao arrepio da carta magna. Negócio horroroso, feio. Então, cansa ficar vendo deputado, senador defender a democracia. Ah, eu estou aqui em defesa da democracia. Não, senhor, o senhor está aqui porque o Brasil é um país democrático. O senhor não está aqui para fazer a democracia. Isso esquece. Nós já vivemos essa fase em que o Brasil respirava ares ditatoriais e aí sim os políticos se juntaram para defender a democracia. Hoje em dia, falar que defende a democracia e nada, é como falar que defende o verde, é como falar que defende a floresta amazônica, é como falar que combate o aquecimento global. Não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte, vem cá, você vai trabalhar pela reforma tributária? Isso sim, vamos falar coisa que presta, coisa que você pode mudar. Agora, democracia, a sua defesa sobre a democracia e nada. É a mesma coisa. Eu quero saber o seguinte, PEC emergencial para fazer ajustes fiscais na União, Estados e Municípios para fazer o dinheiro circular. O senhor vai votar como? Independência do Banco Central. O que o senhor vai fazer? Qual é a posição do senhor senador, do senhor deputado? E a lista é grande. Pacto federativo, reforma administrativa. Esquece a democracia, esquece o verde, esquece o aquecimento global, esquece a floresta amazônica. Tem gente para cuidar disso. Cuidem de votar, cuidem de transformar o Brasil. E no discurso inicial, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira falaram coisas que prestam na área objetiva das transformações, na área objetiva da pauta de mudanças, na área objetiva das reformas. A gente vai lamentar? A gente pode desconfiar, a gente pode achar que não vai dar certo, a gente pode achar que é ouvido aos céus, mas a gente não pode lamentar que eles estão falando isso. Então que bom que o que a gente está ouvindo nessa largada é uma defesa intransigente das reformas. O governo, por sua vez, é o grande responsável pela não aprovação das reformas. Um governo fatiado, um governo que não se se organiza de maneira sistêmica, um governo onde há desenvolvimentistas que querem estourar o orçamento, os fura-teto, como já apontou o Paulo Guedes de forma nada educada, diga-se de passagem. E tem a turma do Paulo Guedes. E tem gente querendo fatiar o poder do Paulo Guedes, e tem Paulo Guedes querendo que não fatie o poder dele. O governo federal não é modelo para nada. Este governo em particular é uma bagunça na relação com os outros poderes. É um desastre. Mas agora diz que, em seus discursos, começa a mudar o jeito de agir. Fez uma ação vitoriosa no apoio às duas candidaturas, usando cargos e verbas públicas, como todos os outros presidentes, faço questão de pontuar, fizeram. E conseguiu, de certa maneira, dar ao Centrão, evidente, que é o grande vencedor dessa eleição, e ao governo uma certa interlocução, que pode, se realmente houver esse interesse, esse entendimento e essa organização no Poder Executivo, começar a fazer desatar algumas das reformas. Eu defendo que pegue uma. Pega uma. Não fica querendo pegar. Tem cinco, seis, sete reformas para mudar. Pega uma. Qual é? É a administrativa. Então, vamos lá fazer a administrativa? Vamos fazer a faxina do banheiro? Só do banheiro? Não vamos, não, banheiro, sala? Não, não, limpa só o banheiro. Tá bom. Então, vai lá e faz a reforma administrativa. Fez. Agora, vamos limpar a cozinha? Dá mais trabalho? Tem fogão? Tem geladeira? Vamos limpar a cozinha. Então, limpa só a cozinha. Faz a reforma tributária. E assim vai indo. Escolhe e faz. Que seja a autonomia do Banco Central. Escolhe e faz. Mas faz. Então, para isso, o governo tem que ser o indutor da mudança. Por enquanto, o governo não é indutor de mudança nenhuma. O governo é indutor da sua própria sobrevivência de olhos em 2022. É o que a gente tem visto, é o que a gente tem lamentado, é o que a gente tem criticado. Aparentemente, estão dadas as condições para que isso mude um pouco. Aparentemente, estão dadas as condições para que o governo Bolsonaro, depois de dois anos, com atraso importante, comece a funcionar. É isso que a gente quer. Foi para isso que ele foi eleito. E é só assim que ele merece ficar mais quatro anos e fizer um trabalho nesses próximos dois anos, que aliás, dois anos curtos. Não são dois anos e 24 meses. Não são. Não tem 24 meses. O ano que vem é completamente torto, porque tem processo eleitoral. E esse ano, nós já mostramos aqui, são sete meses líquidos de trabalho. Mais três no ano que vem. Tem dez meses líquidos de trabalho, sabe? Não é nada. Isso espalhado em dois anos. O ano que vem, saibam, aqui o segundo semestre é perdido. Ninguém aprova nada. Se ficar uma reforma administrativa, uma reforma tributária aprovada na Câmara, por exemplo, e que vá para o Senado o ano que vem, esquece. Mas não passa. Se chegar lá em abril, maio do ano que vem, não passa mesmo. Antes da eleição, não passa. E aí vai ficar para depois da eleição. Depois da eleição, sabe-se lá o que vai acontecer. Sabe-se lá quais são os compromissos de cada candidato. Então tem muito por aí. Mas hoje, hoje, o que a gente tem é que festejar uma certa composição que tem condições, se mudar o executivo e a cabeça do legislativo, da gente ver pelo menos uma ou outra reforma mudando. Porque se mudar uma ou outra reforma, aí sim a gente vai ter alguma chance, porque hoje a gente está sem chance alguma, alguma chance de ver o Brasil reduzir algumas coisas. Reduzir a dívida pública, reduzir a miséria, reduzir a carga tributária, reduzir a burocracia, reduzir o tamanho do Estado e aumentar outras coisas. Que eu acho que é importante aumentar a geração de emprego e renda, aumentar o crescimento econômico, aumentar a entrada de investimento estrangeiro, aumentar o apetite do empresariado, aumentar a vitalidade da economia nacional. Se a gente não tiver isso, a gente perdeu tempo. Então, nós não temos alternativa. Como país, essa é a alternativa. E a alternativa, hoje, vai ser materializada com o governo Bolsonaro, com o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente Arthur Lira. Ou é isso, que são esses caras, essa é a seleção escalada. Ou então, gente, é 2023, quando começar o próximo governo, seja reeleito o atual presidente, seja um outro governo, para daí, então, a gente entrar com a agenda mais velha do mundo, né? Mais velha do mundo, né? Porque já imaginou? Entrar em 2023 falando de reforma tributária e reforma administrativa, ninguém aguenta, né? Ninguém merece. O país merece uma coisa muito melhor.